Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo família E no vídeozão de hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí um vídeo de que eu nunca fiz de verdade esses elementares galera Nunca, 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 nunca fiz e eu vou estar fazendo aqui junto com vocês, beleza? E eu acho que eu estou com leve medo porque esse aqui é o primeiro mapa que a gente fazia né O, mano, o Infinity Extreme, tá ligado? Não, primeiro não, porque o primeiro é o outro lá de One Piece né Acho que esse aqui foi o segundo, ah, não estou lembrado no momento, mas esse aqui é um dos primeiros mapas que a gente já utilizava, saca? Então é uma nostalgia aqui que a gente vai estar acontecendo Quem puder deixar aquele like, já deixa aquele like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos E vai estar ajudando demais o canal a estar crescendo, beleza galera? Então bora que bora aí que temos muita coisa pra estar fazendo, show? Eu acho que primeiro de tudo, eu não sabia quais os personagens estar trazendo Então isso aí, mano, me deixou levemente confuso do que tá fazendo né galera Eu acho que eu poderia ter trago o Kakashi, mas eu não gosto de utilizar personagens, tá ligado? De ficar clicando, eu acho muito chato Então eu resolvi trazer esses aí, mano Eu trouxe o Berserk, o Berserk é o Guts Trouxe o Muzan, trouxe o Itachi, trouxe o Todoroki E mano, só bora galera, a gente tem aí alguns pra matar aéreo, mas eu acho que aqui não tem aéreo Só vai ter full elemental de verdade né Ainda bem que pelo amor de Deus, não ia dar certo não galera Eu não trouxe a save porque eu acho que os personagens aqui são relativamente baratos né mano Não tem um Sasuke ou um Naruto Então eu acho que é bem safe a gente só trazer um farm, tá? Então vamos aqui mano, vamos nisso Eu acho que meu maior problema vai ser o início cara Eu acho que... Caraca, meu Beleza mano, tá com 41 ali de vida, então eu acho que tá safe É mano, essa rendezinha dele aqui é bem pequena né galera Ei, que nervoso Mano, se eu tivesse um Mustang aqui mano, um Mustangzinho já acabava com todo mundo logo de início cara Mustang é o bicho, não tem como Desacelerate, nossa nação desacelerada ali, meu Deus Existe desacelerada aqui Pô, eu acho que eu vou dar um upgradezinho aqui hein rapaziada Eu acho que eu vou dar um upgradezinho aqui Só pra ficar maior a área, tá ligado? Porque eu acho que tava muito pequena E poderia dar algum problema pra gente Então eu vou dar um aumento aqui que 10 de range aí Faz uma diferença demais, beleza? Faz uma diferença gigantesca Então agora eu acho que tá safe Vamos aqui tá farmando a buminha Pronto galera, aqui a gente já fez tudo Eu vou tá colocando um Todoroki aqui ó Só vou colocar um deles pra cá na verdade Porque a range dele é gigantesca, tá ligado? Então acho que vai dar muito bom Deixa eu ver aqui É isso mesmo, é isso mesmo Deu muito bom, deu muito bom galera Muito bom, agora vai tá pegando todo mundo aqui Eu quero tipo espalhar os Todoroki Porque como ele tem esse negócio de congelamento galera Vai ser muito bom pra gente, tá ligado? Mano, o congelamento é excepcional pra gente Então aqui a gente vai tá fazendo tudo isso Pra dar aqueles congelamentos E inclusive vai tá matando todo mundo aqui Muito rápido né cara, olha isso Gigantescamente gigante esse personagem cara É absurdo o tamanho da força que ele tem Deixa eu tá colocando um dele aqui Deixa eu ver até onde a range dele vai Beleza Podemos colocar mais um pouquinho pra frente Beleza Show Show, 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 show galera Depois eu vou tá colocando mais algum ali Bom, por enquanto cara A gente não vai ter nenhum problema com ele Saca? Deixa eu tá colocando agora uns Itachi aqui E vamos ver até onde vai tá ainda a range dele cara Acho que vai ser bom pra gente também Ter uma noção De como vai ser Caraca mano, será que aqui o Baba Negra O Saber vai fazer falta pra pegar dinheiro Tô achando hein mano Eu tô achando hein galera Que a Saberzinha aqui vai ser Vai matar saudades, tá ligado? Mas tudo bem cara, não criamos pânico Eu acho que vai dar muito bom Ou não Meu Deus cara Tá, deixa eu ver aqui Quanto que de dinheiro tá dando Vai mano Ah, o Next Wave Cadê? Não apareceu o Next Wave? Ih, buguei Pronto galera, aqui ó Pronto Vai tá quase pegando o início Quase se que pegando o início galera Mais um pouquinho pra frente pegava Mas eu acho que aqui pode ser uma boa range também cara Eu acho que aqui a gente não vai ter nenhum problema não Aqui pode ser uma boa range Pra tá colocando os Itachi Saca? Então eu acho que vai ser isso aqui mesmo galera Eu vou colocar os Itachi aqui E só vá pro mano Alô família PL Tudo certo com vocês Eu vou ver Boa tarde Boa noite É a família PL E se você quer uma roupa É só colar No meu grupo mano Tá na descrição Tá na descrição E se você quer tanta gripe Cola no grupo Do Roblox Do meu irmão Chicão Do meu irmão Chicão Yeah, yeah Tipo Chico Tô gravejando Yeah, yeah Tô me sentindo congelado Yeah, yeah Se tu quer se sentir tripado Yeah, yeah Só vem ser mais um aliado Yeah, yeah Se liga galera Já tamo aqui Mano eu tava viajando aqui galera Eu viajei E simplesmente Olha como que a gente já tá Eu coloquei aqui mano Esses dois na frente Pra eles estarem conseguindo pegar Os personagens aqui Tá ligado? Saindo já Então eu acho que isso aí pode Ajudar bastante a gente E meu Deus do céu cara Eu coloquei aqui Pra dar lentidão Obviamente que a gente Precisa de lentidão Né família? Que vai estar ajudando muito Eu tô droquei aqui mano Pra dar aquela congelada E conseguir dar mais dano Impecável Tô colocando uns berserks aqui Pra dar dano de sangramento Se eu não me engano Que ele faz isso E eu Não queria tá trazendo Tanto dos berserks aqui pro lado Tá ligado? Por quê? Por que eu não queria tá trazendo tanto? Ah, tá pegando Safe, tá safe Esquece o que eu ia falar galera Tá safe Porque eu quero pegar eles ali no canto Tá ligado? E uma coisa que a gente vai ter que ver família É colocar alguns personagens aqui atrás Pra continuar dando dano Saca? Elemental Então depois a gente vai colocar o Muzan Mais atrás E um pouco de Todoroki Lá atrás também Pra tá ajudando Nessa fase aí Que a gente vai ter Não vou deixar tudo aqui na frente não Porque né Quando vai chegando aqui atrás O negócio vai complicando Agora deixa eu ver aqui como que tá Beleza mano Dá pra tá colocando Mais um aqui ó Dá pra colocar esse aqui Pra continuar dando fogo Uma range muito boa Impecável essa range Mano eu gosto Vou tentar colocar Três aqui ó Tá, não tem como Claro que tem Esse aqui atrás Tá doido? Pronto Show galera Agora aqui mano Eu dividi bastante Tá, acho que eu dividi igualmente Os danos aqui basicamente Vou tá colocando Agora Deixa eu ver esse Muzan aqui Deixa eu tá colocando ele no máximo Porque eu quero ver a range dele Beleza mano Essa rangezinha aqui dele Tá bem boa Tá bem boa galera Dá pra gente tá colocando ele aqui E dá pra colocar mais a frente Esse pá também Beleza? Aqui ó Essa rangezinha dele Vai vir até aqui E essa rangezinha dele Vai vir até aqui Então a gente tem bastante dano Pra tá vindo aí ainda Eu vou tá colocando mais um aqui Que dano de sangramento Eu acho interessante Tranquilo? Mano Se eu não me engano O Guts tem dano de sangramento Né galera Se eu esqueci Fxcom Tem dano de sangramento Tá aqui ó Sangrando ainda Show Mano Meu Besec tá level 80 né Tá level 80 Beleza Meu Muzan ali Que tá level 82 também Porque eu fiz lá mano O mapa do Da Fyre né E a gente consegue fazer com o Muzan Bem mais rápido Você pode ver mano Que os personagens estão realmente passando Uma coisa que eu deixo muito triste Muito triste De verdade É que o Itachi Cara Ele literalmente Não tem uma ativa né Ele poderia ter uma ativa Eu acharia interessante Ele ter uma ativa Inclusive Mas fazer o que né Nem tudo pode ser aquilo que a gente quer O Fylt Bad agora Pronto Deu aqui Beleza Tá dando Eu vou deixar Pra alguns Tá atacando o último Eu vou deixar esse aqui Pra atacar os últimos galera Porque se eu não me engano Tem uma range muito boa Tá ligado Pega uma rotazinha Incrível Então Pra gente não ficar tão fraco assim né Com os personagens virando Vou deixar dois pelo menos Pra tá atacando Reto aí Que vai tá dando um daninho Bem absurdo Não absurdo assim não vai ser né Mas tudo bem A gente vai sobreviver de acordo com isso aí Família Mano Vontade de colocar o Muzan aqui na frente Cara Vou colocar o Muzan aqui na frente Pra dar um dano de sangramento também Se liga Toma Pronto Tá dando dano de sangramento aí agora também E vai dar um daninho bem bom cara Porque se os personagens começarem a passar Galera Meio que vai ser um pouco de F Tá ligado A gente não pode deixar os personagens passar De forma alguma Então Vamos aqui continuar galera Nossa Eu quase chego no B60 É galera O negócio aqui tá começando a pegar fogo Literalmente Ou sangue Acho que sangue faz mais sentido Se liga Tamo aqui ó Já tá passando aqui os personagens Nossa mano Tá dando dano não Nossa mano Tá dando uns daninho aqui já Eu não sei mano Eu acho que o elemental Foi onde a galera Menos conseguiu chegar mais longe Dentro do Infinity Tá ligado Então eu acho que É Aqui a gente não vai tão longe Quanto do aéreo Eu acho Mas vamos tentar né Até porque esse aqui Tem como segurar mais A gente tem um Todoroki aí Que segura muito mais Que o Isco né Solo Então aqui a Vaba Negra E Todoroki Então eu acho que Vai dar pra segurar mais ainda Por enquanto tá safe Mentira Já tá chegando na metade Então eu acho que Daqui a pouquinho A gente já vai de F Cara Os personagens aí Que eu tô com muita vida Caraca Olha isso Toma esse dano aí Meu parceiro Daqui a pouco O BZ vai Uh Agora só vai dar Muzan Rapaziada Só Muzan no Elemental Ó Vamos ver o daninho Que ele dá Ah mano Tá dando bastante daninho Ah Toma O pior que é só Dano sugramento Ah Esqueci do Venom Esqueci do Venom Meu Deus Trolei Esqueci do Venom Pô galera Esqueci mano Do Venom Do Venom Tô meio triste agora Tô meio Fuse Bad De verdade Não galera Olha isso mano Passou com muita vida Então eu acho que agora Eu vou realmente de F Meu Deus Mata Nossa mano Não tira muito dano Meu Deus mano Gojo Cacaxa E daria pra passar Acho que Kira também Ah Tô meio triste agora família Mas fazer o que? Foi isso mano Pra fazer o que eu vi Ele Elemental A gente não consegue tão longe Quanto no Aéreo Ou no Infinity Normal Galera Mas é isso Deixa seu like Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até aqui Espero que tenham gostado Um grande abraço Um beijo e fui família Até o próximo vídeo É nóis Um beijo e fui família Um beijo e fui família